Em quase todas as regiões da capital do Piauí, a falta de água é um tormento para a população. Enquanto isso, aqui na rua São João do Piauí, no bairro São Pedro, o desperdício está assim. Quanta água desperdiçada! Há três dias esse vazamento está acontecendo, gente. Olha, nós estamos aqui na São João do Piauí e a rua e algumas ruas do bairro já estão alagadas, principalmente a Avenida Pedro Freitas, porque essa água está descendo, como disse, há mais de 48 horas e ninguém faz nada. Para vocês terem uma ideia do tamanho do vazamento, essa água já está em várias ruas, inclusive na Avenida Pedro Freitas, há mais de 500 metros de onde nós estamos. Olha, aqui você observa, a Agespisa ou uma empresa terceirizada que presta serviço para a Agespisa, segundo os moradores, já comunicaram várias vezes e nada. Por enquanto, só essa situação e os moradores sem água. Se está vazando aqui, está derramando aqui, desperdiçando, é claro que na torneira não tem. Então, é lamentável realmente. Olha aqui, mostra para mim mais ali, Barriga, a situação. Tubulação, está vendo? Olha, tem que ser trocada essa tubulação, isso aqui é antigo, tem uma moradora ali, olha, vamos tentar conversar com ela aqui. Eu vim fazer aqui um tratamento, aí eu estou... Mas está fazendo o tratamento, mas primeiro tem que tomar água, tem que tomar banho para ele fazer o tratamento e está sem água. É, isso aí é verdade, porque aqui a gente tem que... Eu nem tomei banho ainda, porque não tem água. Tem água na torneira e água vazando aí, derramando? Vazando água e aí está aí, assim, talvez o que a gente faz? Meu nome da senhora? Rosa Angélica dos Santos. Dona Rosa é de socorro do Piauí, na região sul do estado, está aqui para fazer tratamento, mas claro, não interessa de onde é, o importante é que ela tem que tomar banho, tem que beber, enfim. E olha a situação, vamos mostrar imagens de outras ruas aqui nas proximidades, Barriga, inclusive a avenida, como disse, para mostrar o descaso, né, que não pode. Além disso, dá dó, rapaz, sinceramente, dá dó ver essa água toda derramando há mais de três dias aqui no bairro São Pedro. Segundo um morador que vai conversar com a gente, isso aqui é constante, em várias ruas, né, tubulação antiga, canos antigos que acabam estourando. Ó, e a água vai, a água vai embora e ninguém resolve, por enquanto, só o povo aqui, na situação complicada da falta de água nas torneiras por conta desse vazamento. O senhor Afonso é um dos moradores aqui do bairro. O senhor Afonso, com esse vazamento, além do desperdício, as residências, a população fica sem água na torneira, né? A gente fica sem água o dia todo, a gente liga para lá, eles demoram vir, enquanto isso, o desperdício está aí, ó, o dinheiro da gente jogado no ralo. Isso aí já tem mais de três dias. É, mais de três dias essa água derramando e nenhuma providência foi tomada até o momento. O bairro todo está já, a água descendo, inclusive já na avenida Pedro Freitas ali. É, se você for olhar na Pedro Freitas, o alargamento da água está na avenida, tomando toda a avenida, e não é só essa rua não, tem outras ruas que é igual essas aqui. E o talão vem, né? O talão vem, vem caro. Mesmo sem ter a água, a água sendo desperdiçada, o talão vem para a gente pagar. Canos, a tubulação antiga, né? Os canos são antigos, é, os canos são antigos e vivem estourando toda hora. E isso sempre tem esse problema aqui no São Pedro? Sempre esse problema acontece aqui na rua de São Pedro. Enquanto a maioria dos bairros não tem água, a população reclama que está sobrando, ou seja, está desperdiçando, né? A água aqui está indo pelo ralo. Juvenal ou Repórter?